Música Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de desafio da sorte Pra quem não conhece, essa série funciona da seguinte forma A gente tem algumas Master Balls e algumas Pixelmon Luck Blocks normal Pra capturar alguns Pokémons e testar a nossa sorte com um Boss ou com algum Pokémon que tá spawnado dentro dessa Pokébola gigante Geralmente eu peço pra vocês mandarem desafios em relação a isso Pra mim spawnar um Pokémon lendário, um Boss, alguma coisa do tipo com algumas regras Hoje não vai ter desafio por um simples fator, acho que vocês já estão vendo no nome do vídeo aí Mas hoje eu spawnei o meu Pokémon predileto Eu quero que vocês escrevam aí qual Pokémon você acha que eu spawnei Algum de vocês já sabe, mas eu quero ver se você acertou Pausa o vídeo e escreve aí Pra quem fez isso e acertou o meu Pokémon predileto é o Blaziken Sim, spawnei o Blaziken porque por acaso esse aqui tá gigante É, mas ok É, vamos abrir as nossas Pixelmon Luck Blocks da sorte aqui E ver se a gente consegue derrotar o nosso Blaziken Hoje não vai ter nenhuma regra, não vai ter nada do gênero Vai ser só mesmo pra gente tentar derrotar o meu Pokémon predileto E aproveitando dessa de Pokémon predileto Eu quero que vocês digam aí nos comentários Qual que é o seu Pokémon predileto e por que você gosta É sério, eu vou ler os comentários E eu vou tá questionando algumas pessoas por que elas gostam de certo Pokémon Sim, é, se surpreendam Tenta só atir nos comentários que eu prometo que eu vou tá respondendo alguns e outros É, sim Então escrevam aí qual Pokémon predileto de vocês Lógico que o Blaziken tem mais alguns que são meus prediletos Eu posso dizer sim Que o Blaziken é meu predileto normal Ele é o que eu mais gosto Mas além dele eu gosto muito do Celebi e do Kyogre Eu não consigo escolher um Porque eu sei que o Celebi ele consegue ficar muito forte E o Kyogre eu acho ele é um Pokémon muito bonito e muito legal Porque eu gosto da cor azul Sim, a minha cor predileto é azul Então eu meio que acho o Kyogre muito bonito Quanto o Blaziken também é muito bonito Mas eu particularmente prefiro o Kyogre Caramba, eu tô vendo que não tá vindo nada pra gente conseguir É, matar o nosso amigo Blaziken ali E vem um Vulcarona Eu acho que eu vou capturar esse Vulcarona Porque Vulcarona é um Pokémon muito OP Eu só vou tomar cuidado porque tem algum pessoal aí Que eles ficam, acho que meio ofendido Com algumas das minhas decisões Em deixar alguns Pokémons de lado Só que galera, vocês tem que meio que entender Alguma coisa do meu lado Ou algumas coisinhas Por exemplo Às vezes eu deixo algum Pokémon passar Não porque ele é fraco Mas sim por causa do level dele Por exemplo Não adianta vocês falarem assim Ai meu Deus Tem um Blaziken Tem algo do tipo Então eu vou tentar pegar alguns Pokémons Que sejam, como eu posso falar Cauters Algum Pokémon, por exemplo Um Pokémon de água Um Pokémon Que vá dar um dano a mais No nosso Blaziken Então eu vou ter que selecionar diretamente Alguns Pokémons Pra isso não acontecer Pra gente não ficar lá 50 anos tentando matar O nosso Blaziken Mas ok Vamos aqui E ver se a gente consegue A nossa story Então galera Meu Deus Veio um templo pra ajudar Veio mais um Moultris Eu acho que eu vou pegar esse Moultris É, é um lendário Então Eu sei que vocês me criticam muito também Por causa disso Ah João Sou lendário Ah João Não sei o que Sou lendário É que nem eu falo galera Aqui é na questão da sorte Então A gente vai ter que pensar Às vezes a gente consegue um Pokémon Que é forte contra o Blaziken Mas às vezes a gente pode ter o azar De não conseguir Nenhum Pokémon Por exemplo A gente só consegue Pokémon de fogo Ou vem nenhum Pokémon Por exemplo Só vem Pokémon de level baixo Porque Pokémon de level baixo Querendo ou não Por mais que seja de água Não vai conseguir dar um dano Razoavelmente no Blaziken Espero que vocês tenham entendido O meu lado E não fiquem Às vezes puto comigo Por eu deixar de fazer alguma coisa Então Vamos fazer uma lógica Já que É Pokémon de água Vive na água Vamos abrir as Pixelmon na água Pra ver se vem Pokémon bom E eu tô vendo que isso não tá funcionando Não tá dando E caramba Veio bastante TM Será que tem algum TM bom aqui? Caramba Veio muito Cut Fly Rock Surf Waterfall Nossa Se vir em Pokémon de água A gente tem uns ataques Sinceramente Muito interessante E caramba Tô droppando até minhas Pixelmon aqui De emoção Veio um Primplup Aqui E vamos continuar abrindo Porque eu preciso de Pokémon Engraçado Que o Charizard Entra na água aqui E E o bichão não sente nada Tipo O fogo dele não apaga É uma lógica muito boa Mas ok É Não tá vindo nada Não tá vindo nada Caramba Eu não tô com sorte não Eu tô até abrindo aqui na água E eu já desisti de abrir na água Eu já desisti de abrir na água Vou continuar abrindo normal Veio Master Ball E não tá Veio um Blaziken Veio um Blaziken Pra ajudar Ai ai Uma Storm Tá Eu vou capturar ela Porque é um Pokémon de água Com um level mais alto E Se eu não me engano Poucos Pokémons de água Spawnam com Um level razoavelmente Bom Um level razoavelmente forte Agora vem um Squirtle Level 15 Coisa que não vai ajudar muito A gente Mas vamos continuar abrindo isso aqui Porque só temos mais 25 Pixelmonlock Blocks É Só mais 25 São mais poucas São poucas na verdade E nasceu um Kingler aqui Vou tentar capturar Sem capturar essa Nine Tails E eu acho que eu consegui pegar Ou não Caramba Eles tão batalhando É Pra me ajudar Um começou a batalhar com o outro Isso não é bom E vem um Coelho Ah um Politoed Politoed Pega Não quero te capturar Coelho Sai Você não é Pokémon Você não é Pokémon Coelho Sai de perto de mim Sai Sai Caramba Que Coelho Assassino Eu vou abrir aqui mesmo Se destruir Destruiu Um Gengar Gengar é bom Contra Blaziken Tá Vamos continuar Dragonite também É ótimo Contra Então vamos pegar também E vamos continuar abrindo isso aqui Eu sei que eu deixei passar Alguns Pokémons E É Não me acredito Eu deixei passar Alguns Pokémons Mas ok Agora a gente tá Como eu posso dizer A gente tá Até que forte Estamos com alguns Pokémons Bom E caramba Não consegui matar Esse Sheldon O Sheldon tá Tá meio fraco Mas ok Vamos torcer Pra que não venha nada Pra denegrir o nosso A nossa Pokém E o Mewtwo Hum Que delícia Eu acho que o Blaziken Não vai aguentar Um Lucario É Blaziken Você tá realmente perdido Meu amigo Acho que a sorte conspirou Pro nosso lado Me desculpe Você é meu Pokémon predileto Mas dessa vez Você não vai escapar Acho que seus dias Como lutador Estão contados Mas ok Acho que todos os Pokémons Foram abertos aqui E Meu Deus Veio um poço Um poço Com ele Ah Veio Minérios Agora não importa tanto Pra gente vir Minérios Então galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou spawnar Aqui o nosso Blaziken E preparar o nosso time Quando eu tiver Com tudo certinho Eu volto com vocês Ok galera Eu dei uma maneirada aqui E eu acabei meio que Não pegando todos os lendários Então o que que eu vou fazer Eu vou colocar alguns TMs aqui Opa não Recover não Fica com seu Recover Meu amigo E caramba Esse Starming tá muito bom E ele é Ele não Calma aí Eu cancelei Eu acho que eu cancelei Caramba A gente tem bastante Surf Caramba Caramba Ok Eu acho que eu não vou colocar Mais algum ataque Acho que eu vou colocar esse E Dorpol E o que que eu fiz galera Eu só Como eu posso dizer Eu só Vou utilizar Um lendário Pra não ficar algo tão roubado Então eu vou jogar logo O meu Starming Porque eu acho que esse Starming Tá muito bom Então vai lá Starming Dá um Confuso Ray nele Beleza Acho que o Confuso Ray pegou Agora é só atacar o Surf Caramba Não pegou Eu tô vendo que eu vou Subestimei muito esse Blaziken Eu falo Que Blaziken é bom Blaziken é muito Caramba Caramba Esse Ganger mete medo em todo mundo Eita nóis Ele vai matar o Blaziken Não Blaziken é forte Meu amigo João Você sabe que o Blaziken é forte Mas ok Polito Edge foi muito rápido também Vai lá Lucario Eu sei que você consegue Counter Counter Meu Deus Não funcionou Dragonite Eu sei que você consegue Vamos lá O Aquatail Aquatail Não deu dano Não deu dano Mewtwo Você é a nossa última esperança Meu amigo Vai lá Psycup Psycup Caramba 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 Eu não tô É sério que esse Blaziken Conseguiu fazer isso tudo com a gente Tá O que eu vou fazer Eu vou trocar O Pokémon nosso Vou trocar esse Polito Edge Por nosso Starling Aqui Ok Eu só vou fazer isso mesmo E bora Por nosso Starling Não Pelos nossos hábitos Então bora lá Vamos lá Surf Surf Starling Boa Agora Confuse Ray Quero que o seu Confuse Não Não deu certo Vai lá Lucario Vai lá Lucario Force Palme Force Palme Vai Mostra que você é o cão de briga Mostra que você é o lutador aqui Counter Counter Quero que você contere O ataque dele Vai Rebate o ataque dele Blaziken Blaziken Ataque meu amigo Não deu certo Gengar Gengar Shadow Wall Caramba 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 Vai Psyc Boa Mewtwo Boa Vai mais um Psycone Psycone Boa Boa Ai galera Conseguimos matar O nosso Blaziken É Eu Sinceramente Eu fiquei um pouco surpreso Com o dano do Blaziken Achei que ele Não ia conseguir matar É claro Que lutador tem fraqueza Contra psíquico Então Foi uma coisa que ajudou a gente Mas Ele resistiu bastante Então galera Peço que vocês Dêem sugestões De próximos desafios Pra mim tá fazendo aqui Nessa série Nos próximos vídeos Dêem sugestões Por exemplo Quero que você mate uns aptos Apenas com pokémons de água E você deve usar Determinado Número de pokémons Abrir tantas Pixelmonokblock Só que não pega Pesado Porque também Eu não vou fazer As vezes eu pego E altero alguma coisinha Mas é isso galera Mandem seus desafios Lá no meu twitter Que é Arroba João Helio Que tá aparecendo na tela Deixa seu like Se você gostou Do vídeo Deixa seu like Se você gostou Do vídeo Que apoia muito Essa série E É isso galera Eu vou ficando por aqui Até a próxima Um beijo Um abraço E tchau tchau